É um time que não se afoba na hora de terminar, jogar o time do Floresta. Pode não tomar a melhor decisão, mas não é afobado. Vem o Kevin, que também não é afobado. Esse é rápido, é liso, é perigoso. Fez o passe no meio. Boa bola para o David Kahn. A golaço!